A gente aqui no Wenz não é um teatro de representação, então não tem muita diferença, a gente não busca uma estampa, uma máscara pra identificar a gente. A gente se conhece há muito tempo e as cenas vão surgindo nessa simbiose. Quem faz, de repente, acaba surgindo da minha mente aquilo que fiz, né? O inesperado acontece. O artista não só tem que afetar o público, de certa forma, mas tem que conduzir ele pra um caminho de início, meio e fim. E aí